Salve, salve galerinha, bom dia, bom dia, hoje quinta-feira dia 20 de abril de 2017 Estamos aqui próximo a Lausanne, nas mediações aqui, Romanel, estamos indo a abastecer, está um dia bonito, sol, temperatura deve estar agora uns 7, 8 graus, deu uma virada no tempo aí Estou indo a abastecer a caranga, o Lucas está aqui do meu lado, meu amigão, dá um oi para a galera aí Está quietinho ali, está conhecendo aqui, é um dia bonito e sol hoje, está um pouquinho frio, mas está gostoso, está gostoso, olha o vento, o vento que faz o friozinho aí Mas está gostoso, o meu gosto de frio para mim é um prato cheio, top das galáxias Chique bacanizado Agora são 10 horas e 34 minutos, aí no Brasil ainda nem amanheceu, são 5 horas a mais, juntando com o horário de verão, a gente está no horário de verão Estou passando aqui nessa área, que é uma área um pouquinho mais assim, não vou chegar a dizer a área industrial, mas é uma área onde tem mais assim, garagem, galpões Porque a Suíça pouco, pouco produz assim, não é dizer, nossa é uma área industrial, essas coisas, bombeiro, bombeiro voluntário Então essa área aqui é um pouquinho mais assim, não é tão residencial, digamos assim Mas tem umas casas bonitas Tem, tem, tem uns casarões aí muito bacanas, muito bonitos Muita floresta ali, tem, bastante verde, agora começou a ficar minha primavera, começou a desverdear, a ficar verde, começou a ficar bacana Olha a escanha bonitona aí, eita Faz muito calor aqui, viu pessoal, no verão aí, já falei em outros vídeos aí, nossa, muito calor mesmo Deu um fenômeno aí, de ontem pra cá, teve vários lugares aí na Suíça que nevou, inclusive ali em casa caiu um sol, caiu umas faculhas assim de neve, mas já derreteu, não foi uma coisa extrema Agora em vários lugares aí Deu quase uma nevasca Deu quase uma nevasca Deu quase uma nevasca Deu quase uma nevasca Deu quase 20 segundos, ficou tudo branco na minha frente Umas fazendas aí galera, essas aí são, fazendas muito antigas aí, 200, 300 anos, alguns galpões isso aí Pelo menos a estrutura base deles aí Eu tava vendo um site, tinha uma vendendo que era de 1660 Tinha uma casinha antiga Antiga né O Brasil ainda tava nascendo É Ainda tava explorando né Já começaram a fazer O preparo da terra aí né, pra plantações Algumas plantações Que são plantadas antes Já, já, já tem aí Vocês podem ver Mas estão preparando ainda Bastante Nesse lugar de se estão nessas carretinhas aí ó Normalmente o pessoal Que vem com essas Julieta cargas Essas cargas eles deixam A segunda carreta aí Nesses espaços ali Pra fazer entrega Às vezes só com uma E ele dá muito apertado Às vezes muito ruim Eles fazem essas entregas assim Nunca achei que era igual de ver Porsche É? Todo canto tem um diálogo Por Porsche Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Cpebuat de carro, Porsche Да? Tem bastante, bastante Que é poder aquisitivo aqui Que a pessoa É Trabalha legal aí Consegue comprar qualquer carro Que ela queira né Só que eu Vejo Como já falei pra você Você Eu não vejo muita vantagem Você tem um carro potente Num lugar onde a velocidade é 50, 60 Só para ser bom claro, se você tiver condições financeiras, você não tem que esquentar a cabeça com isso, eu mesmo se tivesse condições, eu ia andar com um carrão bonito, ficar mais bonito, mas em questão de vantagens econômicas, não é vantajoso, porque se eu andar com um carro V8, V10, num lugar onde você não pode passar de 50, 60, 30 km por hora, complicado né, por isso que a maioria dos suíços tem carrinho simples, tipo beijãozinho, não que não tem condição, é que é economicamente mais viável, né, um cemitério, cemitério aí, né, então o pessoal procura sempre um carrinho mais tranquilo, né, porque às vezes tem até dois, né, um carro melhor para poder viajar e tal, e outro mais, um ponto assim para poder andar na cidade aí, que é mais viável. E aqui é bom viagem, né, só para o feriado. A gente tem dois carros para viajar é bom demais. Vamos virar aqui agora direito, pegar uma avenida aqui, que é praticamente principal, aqui ó, gente, aqui não se aproveita de sinal amarelo não, viu, com as câmeras lá em cima, se vocês verem bem, passou meu amigo, é um flash, praticamente todo o semáforo aqui, olha aí o que eu falei, os caras deixam às vezes a carretinha num lugar para ir fazer entrega no outro, praticamente todo o semáforo aqui tem uma câmera, né, para controle e também às vezes até para o próprio radar, né, então é uma cidade muito vigiada o trânsito, via, nossa gente, vocês vão ver uma escane bonita ali agora, hein, vou até dar uma andadinha mais para frente para vocês subir curtindo, olha que bonitona, mas não é, deixa eu ver se é das novas, não, acho que não é das novas não, é uma antiga, é uma 480, se não tiver enganado, olha ali, está bem cuidadinha, né, 450 é, frigorífica, top das galáxias, o começo da semana estava ali em Los Angeles, né, ali perto, e aí passou um carro na polícia lá, rapaz, voado assim, fazendo um drift ali na curva, atrás de alguma coisa, não sei o que era, rapaz, eu sei que todo mundo parou para olhar, né, porque o carro passou mesmo assim, de lado, sabe, na curva, rapaz, olha esse caninho bonitinho, caramba, é super, como eu estava falando ali, é, essa aqui é uma avenida bastante importante aqui, que a saída das autoestradas, é, e ligações a vários bairros, né, digamos assim, bairros, bairros e cidades, né, aqui, por exemplo, a gente está em, é, Ricier, e vamos passar ali mais para a parte de Bissinim e Morges, então é, é, é um lugar que dá muito movimento, inclusive de caminhão, aqui, que é um lugar que tem acesso, ó, dá acesso a vários lugares, aqui, saída e entrada de autoestrada, ó, tem muito caminhão aqui, aqui, aqui a gente tanto sai para a autoestrada, que vai para, para Berna, para Genebra, e também, quem sai da autoestrada entra aqui também, caminhões que vem fazer entrega e diversas outras coisas, aí, esses caminhões aí, tudo que vieram da autoestrada, sei o que, vamos ver se é um inveco, esse trechinho aqui tem muita movimentação de caminhão, vocês vão dar uma olhada aí, vocês vão ver os caminhões bem bacaninha, combustível está pitando já, daqui a pouquinho nós vamos lá, um Eurocargo, o Iveco Eurocargo, está atrás de mim, olha a batedeira, parece que está batendo válvula, mas esses Ivecos são bem confortáveis aqui, rapazes, no Brasil, aqueles antigos lá, até o bicho para o mar mesmo, pegar o rumo do jeito que era para pegar, não era muito bom não, mas agora está firmeza, agora está muito tecnologia embarcada, está aí acompanhando, os caminhões que eram considerados top né, deixa eu passar por aqui, cara, senão eu vou ficar preto, olha aquele azulzão que está vindo lá galera, olha, aquele voo, bonito hein, olha aí ó, top das galáxias, aqui passa bastante caminhão aqui, está vendido aqui, essa ponte aqui foi reformada, se tinha um pouco, eles deram uma reformada no piso, está meio rachando, meio trimpando, estamos aqui mais na parte sul, aqui a esquerda, olha que bonitão esse FH, top hein, só o cavalinho, aqui a esquerda estão vendo aí uma revendedora de carro, depois eu passo o link para vocês, eu vou deixar no finalzinho do vídeo, no lugar que eu passei tá, fazer um tipo um mapinha para ficar bacana, aqui é o Conforão, é uma loja onde todo mundo vem comprar as coisas aí, é como se fossem umas casas Bahia aí viu, lugar mais barato, mais em conta, aí Lucas, está gostando da Suíça Lucas? Sério? Agora se desfriou aí rapaz, você não viu o fio ainda rapaz, deixa chegar bem nos 30 graus aqui, nos 40 graus, levar você lá em La Brevinha, La Brevinha, lá é o lugar mais frio que faz, chegou a época lá de fazer menos 40, mas você gosta para cima assim, cai uma pedra de gelo, é legal você pegar uma água quente, e jogar ela bem para o alto assim, faz uma cortina assim de fumaça, muito legal, tem vídeo na internet, olha o Mercedes aí, isso é mais tipo para obra mesmo, ele é um caminhão já bem, bem alto já para andar em terrenos irregulares, olha aquele Scania que vem lá, olha só rapaz, olha só rapaz, ah não é o Mercedes, não acredito, olha que coisa mais linda, deixa até ele passar viu, olha lá, carro de Fórmula 1, top mesmo, muito bem grafitado, muito pra caramba, subiu de Fórmula 1 nele, aqui parece que não está tão frio quanto lá, acho que está dentro do carro, não está esquentando, não está esquentando mesmo, lá não estou conseguindo nem botar a mão para fora, 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 acho que é a frente feia, que pegou uma lavagem lá, estamos chegando no posto, aqui é um lugar bem bonito, essa parte aqui galera, do lado direito aqui, a parte alta, tem umas casona muito bacana, muito bacana, aqui é, não é, não é, chegando aqui para a esquerda é Morse, olha os nomes das cidades, é muito perto, você nunca sabe se já chegou, se não chegou, esses vidros aí, um pouco é para diminuir o barulho da autoestrada, da pista, para as casas né, não fica aquele barulho de carro, tudo inteiro, aqui já estamos em Shandong, cara, muito caprichadinho, é, bem organizado, vamos lá, vamos encostar ali para passeio, vamos jogar uma olhinha no bicho, aqui todo mundo tem que se virar, tem que lavar o carro, aspirar, onde é que tu vai ver no Brasil hein, a senhora, a madame parar, a mãe de se virar, às vezes você vê umas bem velhinhas viu, olha o Mercedes, quer andar de Mercedes, vai lavar Mercedes, não sei o que você pague né, tem uns lugares aí que os caras higienizam o carro aí, mas é bem caro, bem caro, bem caro, tem que esperar o cara tirar ali, beleza galera, vou abastecer aqui, o Lucas vai filmar para nós aí, eu vou fazer o procedimento aí, GoPro, arretei vídeo, beleza galerinha, já lavaramos aqui o carro, vamos dar um passando, vamos dar a volta aqui, e para o resto, já lavarmos o carro, dá uma secada no vidro aqui, tanque cheio, bora passear, beleza, vamos ver, vamos passar aqui ó, tem aspirador, se quiser aqui, tem tudo viu, tudo eu sei que tem que fazer, olha só, aqui já tem umas, uns pés de uva aí, tá vendo ali, no meio das casas ali galera, tem uns pés de uva, barreirinha particular aí, do suíço, tem muito português, italiano, que tem propriedade aí, essas casas, não é só suíço não viu, então, é uma coisa muito, tem muita gente que mora aí, que são de outra sensacionalidade, olha as casas aí, top das galáxias né, esses são os vidros que protegem, é, esses vidros aí para proteger mais do som mesmo, essa casa é bonita, bem bacana, descendo aqui, tá esquentando, tá esquentando, tá esquentando, tá esquentando, bastante vento, hoje, vocês podem ver aí, nas árvores aí, ó, as bandeirinhas aí, da Mercedes, concessionáriazinha, da Mercedes, pequena aqui, tá ventando bastante, hoje, é, hoje também, agora, tem sol, tá esquentando, esse vento, ele é um vento muito, muito gelado viu, que vem, vem das montanhas aí né, com certeza vem das neves aí, e gela tudo, muito gelado isso, é geladinho, não é aquilo que a gente tava falando né, o frio psicológico, é, eu desisti, já tirei o casaco aqui já, vou ficar lutando contra o frio né, de novo, não sei se adaptar a temperatura dele, do que contra a cama, é, quando seu nariz fica gelado, aí você não sente uma coisa, tá, bem gelado, bem gelado, essa conforto aí gente, é uma, é bem forte, tudo isso que vocês, comprar móveis, computador, é, essas coisas aí pessoal, vem tudo aí nessa loja, é, é, uma das mais, mais barata assim, e que tem um preço mais acessível, apesar que aqui não faz muito assim, diferença de uma loja pra outra, mas, dá um significado assim, retornando pra casa aí, ó o trem lá em cima, no Rio, tá vindo de Genebra, tá vindo de Genebra, é, uma concessionária de vehicles usada, não, tem carros muito bons aí, pra vender, nesses concessionários, ó, bem barato, tranquilo, hoje o trânsito, não tá lá muito forte, já passou do horário de, de rush, tá tranquilo, vamos pegar de novo aqui, aquele trechinho que a gente voltou, no sentido ali, Grissier e Renan, eu cheguei a passar aqui de ônibus, passou né, eu quero ver se eu vou galera, talvez esse final de semana, eu vá lá no parque da independência, aqui em Morris, é aqui pertinho, pra filmar as tulipas lá, ano passado eu filmei, mas não tava, cheguei lá já tava, quase no final, quando, a primeira vez que eu fui, não tinha aberto as tulipas, depois quando eu fui, já tava murchando, é murchando ou murchando que fala? murchando né, acho que é, que é isso né, olha um daff ali ó, olha que bonitão, Della Santa, deve ser italiano, GR não, daqui, é, carregou esse aí, é, olha um outro daff ali também ó, desses novos, só no toquinho, bonito, tem muito daff aqui, muito daff Mercedes, outro daff, outro daff, agora tá, tá esquentando, já tô sentindo calor, pra ter um, um moletão de manhã, mas tô sentindo calor já, agora só bateu, é aquela coisa, quando só bate na tua pele, então não tem como sentir caro, não tem não, vira pra mim, e é um caminhão bonito, é, é um caminhão bonito, aí eu filmo isso aí, beleza galera, se inscreve no canal, dá um joinha, curte os vídeos, compartilha, sei que não teve muita coisa interessante, ultimamente, pra ver aí, mas tem gente que gosta aí, né, o canal aí, o Lucas serviu né, não, pra mim, quando ele fazia vidro assim, andando na cidade, então eu quero, me leviu pra alguma coisa, beleza, então galera, vamos vir aqui, até mais, vou lá, as casas aqui são muito demais, são muito top, não tem nem preço, mas assim, mais afastado, lá de Los Angeles, já começa, já diminui o preço dos aluguéis, aqui, lá no meio, do centrão mesmo, o cara aqui do lado, tá com a jaqueta, da cor do carro, dentro do carro caro, ou a velha velho, esquisito, é aquela jaqueta legal, bastante mantém, se não plantaram, cols aqui, normalmente todo ano, é cheio de cols aqui, acho que um ano eles plantam, outro ano eles mudam, para a terra não se desgastar, tem um capim aí, parece dos bois, bonito dia, bonito dia hoje, nossa, tá, tá show, olha só isso aqui, aí passou uns 4, 5 dias sem isso aqui, né, é, sem o sol, agora tá brilhando o som, tá bonito, olha lá no fundo, não sei se dá para ver na câmera, olha a nuvem, galera, o Lucas, eu estou saindo com ele aí, ele tá, tá se integrando aí, e, tá conhecendo, então ele vai comigo aí, nos lugares, para aprender um pouco, logo ele vai, olha aquela careta, parece que está quebrada rapaz, olha, a parte de trás, acho que quebrou essa porcaria, acho que é assim, ah não, é assim mesmo, é de carregar carro, ela está rebaixada, a parte traseira dela, vou mostrar, é, olha o TFH aí, top mesmo, então, então galera, o Lucas tá andando comigo aí, tá se integrando, prendendo um pouquinho, trouxe, um pouquinho, é, vai, vai fazer, a troca da carteira dele, é só um teste de rua, não, acho que já me situou bastante, aí ele já tá vendo, como é que anda, o sistema de sinalização, aqui como eu já falei em vídeos anteriores, aqui na Suíça, é muito utilizado a sinalização de solo, muito, muito mesmo viu, é praticamente que meio a meio, e no Brasil, o pessoal não respeita muito a sinalização de solo, faixa, essas coisas né, aqui é muito utilizado, o pessoal respeita muito, e a sinalização de solo, praticamente é meio a meio viu, então, anda paralela com a sinalização horizontal, ou é, vertical né, que é, a sinalização de placas e semáforos, etc, então, você tem que tá sempre muito, prestando muita atenção, faixa de ônibus, faixa de pedestre, saída no, de carro, ó, as flechas no asfalto, tem que tá sempre ligado, aqui, aqui eles não admitem você errar no trânsito, que você tem que tá 100% ligado no trânsito, não pode se distrair com nada, absolutamente nada, mas, se tratando de seres humanos né, sempre, há possibilidade de cometerem erros, tanto por imperícia, negligência, ou imprudência, a isso também, então, ó, faixas de solo, são muito utilizadas, pessoal, faixa de ônibus, pedestre, eles não admitem você errar, aqui, você, paga muito caro pelo erro, aqui, olha, como você vê as faixas do solo, aí, se você, não prestar atenção, você fica trancado aí numa faixa, e aqui, você não tem como você fazer essas manobrinhas aí, é, a gente chama de policiada né, você tá ali naquela faixa, muda pra cá, você dá uma multa federal, se você tá na faixa e errou ali, você vai ter que dar um jeito depois, consertar da forma correta, você não pode, errar e querer consertar ali, o erro ali, mudar de faixa, ali é faixa de, que vai virar pra esquerda, você tá lá, putz, é, tem que ir pra lá e você pegar, e já se jogar na frente dos outros carros, isso não funciona aqui, e além disso, dá multa, e paga caro, e dá retenção na carteira, então tem que tomar muito cuidado, mais um dia com vocês aí, esse dia eu tô postando uns vídeos aí, que tava aí meio antigo aí, eu vou atualizar os dias hoje né, que é dia 20 de abril de 2017, na manhã aí, 10, 11, 20 já, então, quem gostou, quem tá curtindo aí, um abraço aí, pra todo mundo, a galera que tá sempre assistindo os vídeos, acompanhando, meu amigão Paulo Félix também, que tá agora de moderador aí, dos vídeos também, um abraço, valeu galera, um abraço tudo de mão, um abraço, um salve aí pra galera, um salve pro Salvador lá, Bahia, valeu galera, um abraço, set down, gopro, arrêtez vídeo, bike, gopro, arrêtez vídeo, tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto